Em campo, estavam dois times locais de Águas Lindas. No fim da partida, houve discussão e tumulto. Depois do apito, um grupo comemora. O outro corre atrás do juiz. Perto de uma rua próxima, o juiz cai e é apedrejado por um jogador. Vários jogadores chutam o árbitro. O inchaço na cabeça aparece na hora. A agressão foi na cidade de Águas Lindas no último domingo. Depois da partida, depois de toda a agressão, o Evandro, que agora está se recuperando em casa, ele fez a súmula, que é o relatório ali do jogo, pegou todas as informações e depois foi até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência e passou por exames no IML. Foi muito pouco, não culminou em uma contusão mais séria, por essa parte ser muito sensível. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de andar, por conta da pancada que eu caí. E aí, fora isso, tem muitas dores mesmo. Esse olho meu aqui, até ontem eu não conseguia, estava um pouco embaçado. Quando começaram as agressões, o que aconteceu exatamente ali no ponto? Vocês estavam a 40, 41 do segundo tempo? O meu assistente de prontidão levantou a bandeira, barcando o impedimento de forma certíssima. Aí eu vi quem tinha cabeceado a bola. Aí eu fui até o assistente, aí eu perguntei para ele. Não, eu marquei o impedimento do atacante. Pronto, beleza, fez certo, mas quem tocou foi o zagueiro. Aí eu falei, então beleza. Aí ele correu para confirmar o gol, depois disso, aí pronto. Aí eu fui para o meio de campo. Aí foi quando o pessoal da equipe central veio para cima de mim para reclamar disso. Com empurrões, xingamentos, total desrespeito. Aí nisso, conforme fala o regulamento, tem que se encerrar a partida. Foi aí que você apitou? Foi aí que eu apitei. No que eu apitei, foi tempo de 3, 4 segundos, 5 segundos, que aí o pessoal já começou a querer correr atrás de mim. Quando começaram a correr atrás de mim, eu saí correndo para me proteger. Eu espero a justiça e que eu seja certeza. Se não for a justiça dos homens, a de Deus com certeza vai vir.